Não, eu só tava... Pera que passa a reclamar, né? Tem algum ruído aí, né, ô Zang? Olha aqui, ó. Onde estás tu? Parado do seu lado. Ih, rapaz. Vem cá, vem cá, tem um bagulho pra te dar aqui, ó. Esse daqui é do bom. Tá vendo meu urso, foda. É que são muitas campanhas. Que que é isso? Puts... Ah, começou, cara. É foda, né, velho? Não, fui eu. Vá lá, cura, criação, cura, cura... Venenos. Ai, não bodei no jogo da lá, eu acho que bodei, velho, peraí. Você tem sido um grande amigo. Há para a ajuda. E eu creio que isso é reconhecido. Com outro trabalho mais difícil, eu acho. Oh, não. Só um trabalho mais difícil. Não muito perigoso, mas muito confidencial. Temos que ser certos de você, porque esse trabalho vai te levar A campanha é pomo de Corrinho. Tudo bem. Eu vou te dar algumas direções. Tá bom, vai silêncio aí, velho. Deixa eu mudar aqui a parada. Ah, te passei um negócio de... Para conjurar aquele bagulho do fogo, sabe? A esfera. A esfera flumejante. Passei uma risada também, que provavelmente você possa usar. Um riso estérico de taxa, para quem joga 3.5. Esse negócio da risada aí, ela é muito bom, Pia. Muito bom mesmo. Ótimo. Vê se você consegue usar esse também da... Do toque vampírico que eu não consigo. Não. Eu ganhei um belo pungente. Não, mas é magia de clérigo. Ó, ninguém quer um... Quer um... Carregou um pouco de ração? Você e a... Mudinha que você entenda. Ahn... Você é mudinha foda. Viagem que você tem que pôr de Feleg. Vai para a base da forja. Vê a gente feitiçador no pânico. No pânico? No pânico. Eita. Tá. Eu preciso de... De... Eu preciso de uma magia, de um identificar magia. Alguém? Mano, a gente achou um, achava besouro. Caramba. Não sei, velho. Deu concluídas as chaves de besouro de cobre? Cadê essa porra? Não tá comigo, não. Pode também inventar de algum, moço. Ó, tem o manual de criar a armadura da floresta. Vocês querem comprar esses manuais aqui? Armadura da floresta? Aham. Oh, isso aqui... Oh, uma varinha de identificar. Aqui, tá dentro desse talharim cura-voz. Deixa eu ver. Tem uma varinha de identificar, hein. O que vocês acham? Manual de criação do pingente do curandeiro. Parece que era interessante também. Será que esse armadura da floresta é os armadouros destruídos? Cara, vamos ver se tem alguma pra... Peraí. Pelo amor dos deuses, bicho. O que que é isso? O que que é isso? Não entendi. Meu jurel. Ah, as coisas dos saqueadores. Ah, tá. Eu consigo pegar alguma coisa aqui? Pode clicar em cima aí. Não consigo, não. Então, se eu consigo... O que que você quer daqui? Eu tô procurando. Tô vendo. Se quiser alguma coisa, fala aí. Porque senão eu vendo tudo aqui. Eu não consigo... Tem algum item, acho? Pega aqueles três itens ali de criação. Pega os dardos. Os dardos não. Os virotes. Hum? Os virotes. Os virotes. Não tem virotes lembrados? As flechas? Não, não. Flecha não. Flecha não. As H é. As H é flecha só. Não, não, não. Então pode vender o resto. Tá, eu vou vender tudo. Tá. Eu vou pegar esse armadouro da floresta aqui. Mas peraí. É pra criar. Vê se tem uma... Uma pronta já. É que eu tenho armadura de duídeo preparada. Tá. Aí eu só preciso da forma. Porque eu acho que é essa aqui. Eu acho que é essa daí. Então pega aí. Vamos ver se é. Eu posso comprar o... A varinha de identificar? Harry, você é o cara dos ingredientes, né? Tipo isso. Então eu tô te passando todos os ingredientes do meu inventário. Uhum. Pra ver se eu consigo voltar a andar. Casca de Dríade das Terras Áridas. A gente precisa disso aqui. Vou fazer minha armadura. Casca... De Dríade das Terras Áridas. Deixa eu ver se esse cara não vende. Precisa de oito. Eita, eu te passei um item a mais. Pode me lembrar. Agora eu não consigo. Vê se... É... Escamas... Periapto do Mestre e Encantamentos. Olá, Fia. Pra você. Você é encantador aqui, né? Eu sou. Tem um periapto aqui, ó. Ao equipar e vincular esse periapto, você ganha reforço e a velocidade de criação. 495. Compre logo. Compre já. Compre aí pra mim. Tá, vou comprar esses dois. Já deu... Aqui já deu 990. É o que... Em qual loja que fica isso aí? No Telerim e Provosa. Eu tô na mesma loja ainda. Ah, já comprei a da armadura. Não sei se você vai comprar também. Não, eu comprei só o... 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 A varinha de identificar. Tá. Tá, vou comprar isso daqui. Ah, dá pra identificar por aqui também, né? Dá. Calma. Revela tudo sobre... O que vocês acham? A gente pode vir aqui e identificar por 50. Ou comprar uma varinha que tem 5 cargas. É só o que a gente pode levar pros lugares. É barato comprar o... O negócio de 50, né? Viu pra cá direto, no caso. Identifica, vê que tem item mágica. E depois... Detecta magia. Pega tudo aí do ex-inventado. E depois eles identificam o negócio aí. Tá, entendi. Identifiquei aqui o negócio. Vou comprar só o teu creme aqui, então. Essas receitas não tem nenhuma receita boa. Deixa eu colocar isso daqui. Mas o machado, acho que a gente já... É, não tem receita de machado grande. Eu tenho duas adagas mais um comigo, top. Eu só tenho receita de machado normal. E no momento eu tô fazendo armadura da solidez. Tipo assim o negócio aí. Ah, tem que vincular? Tem que vincular, eu acho. Então a minha pedra da sorte vai ficar sem uso, por enquanto. Você pode vincular, tem três itens. É, mas é o mesmo slot. Pra não puder, aí fala que eu vou ter que fazer um descanso rápido pra vincular ela. Ó, periapto da vida, hein, amigos. Imunidade é condição do tipo doença. Quem não usa colar aí? Alguém usa colar? Tem um periapto da vida aqui. Eu não posso porque meu foco arcano tá no colar. É, o meu negócio de encantamento é o colar. Matheus? Posso ir com mãos. Eu acho que eu tenho... Meu colar é aquele de luz. Que eu posso conjurar a magia de luz. E a Maggie também, né, eu acho. Não, o teu é a bracelete. Fica em cima do bracelete. Embaixo da arma do capacete. Ah, eu tenho um genérico, se você quiser. Tá, então eu vou te passar esse periapto aqui pra você ficar imune à doença. Deixa eu identificar meu... Cara, a gente precisa começar a vender essas coisas aqui, hein. Eu tenho muita coisa aqui que eu não sei. Ó, ácido, eu não sei pra que que serve. Estatueta de dragão. Ah, tá na flecha aí o ácido, né? Não. Ah, deve ser coisa de poção. Aqui não tem nenhum baúzinho que dá pra guardar coisa, não? A gente tá guardando lá em cima, né, na casa dos caras. Na casa dos caras, não. Lá na vila. Aqui não é a vila? Não, a gente tá guardando a outra vila. Na cidade, isso, exato. Desculpe. Eu tô com cinco rações, cara. E eu tô finalmente dentro do peso. É, eu tô bem pesado, velho. Ó, Tio, isso que a gente olhou, não tinha sumido os itens da cidade, não, Maggie. Olha lá, força de gigante, hein? Vou dar pra Lu esse negócio aqui. Cadê você, Lu? Manga verde. Pega essa poção aqui, ó. Poção de força do gigante. Ninguém tá usando escudo além de mim ainda. Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar as coisas aqui, ó, onde a Lu tá. A crais desse telerinho, tem um baú aqui. Vamos colocar aqui também. A Lu não consegue fazer um cirote de veneno pra mim? Eu acho que eu não consigo, deixa eu ver. Criação. Eu não sou proficiente com kit... É, bugou aqui. É, eu testo buga, às vezes. Eu não tenho... Eu não sou proficiente com kit de envenenador. Eu faço poção. Eu faço poção e o zang cria, né? Cria encantamento. Depois, comprar um kit de envenenador pro zang. Eu não sei se ele é... Ele é proficiente, eu não sei nem. Mas aí ele faz um ou outro, num... Vale mais a pena você fazer... Vale mais a pena eu fazer o veneno e te passar o veneno. Que daí você consegue colocar nos teus virotes, sei lá. Não. Acho que não. Se você usar o veneno, você consegue, tipo, usar a tua arma. Você coloca ele no lugar da poção, entendeu? É, na arma, não. Mag, eu vou colocar todas as coisas aqui, ó. Ametista que a gente tem pra criar. Vou colocar todos esses itens de criação aqui que eu não vou usar. Eu tô muito pesado, amigos. É só fazer uma dieta. Onde que tem o ingrediente da... Dried. Tá, em algum momento a gente vai esmarrar com ele. Não confio nesse jogo. Cara, o que tá me deixando... O pior... O que tá me deixando muito pesado são esses... Essas rações. Eu não vou levar a ração, vou levar o resto das coisas. O resto não pesa nada, pô. A ração que é pesada pra chuchu. Olha, esse aqui... É, esse aqui é peso 7. Peso 0, 2. A maioria tem peso 0. Esse aí tem mais pesado, velho. Então, porque eu tô levando as coisas. Tô repegando tudo aqui. Tipo, as plantinhas são muito boas pra gente ir fazendo poção no meio do caminho. Tá, eu acho que agora eu tô tranquilo de peso, hein? Bem tranquilo, na real. E tô com duas adagas. Duas adagas mágicas, mais um. Posso fazer um descanso rápido então pra vincular a parada aqui? Bom, onde? Por mim, sim. Ateus crachou o jogo. Ainda não. Opa, capa da raça élfica. Tá com o que é isso? Olha, eu vou remover esse aqui que... Esse acho que tá comigo... Tem que vincular ali, ó. Ah, eu sei. Peraí. Vantagem testes de despreza. Despreza. Desvantagem testes de sabedoria. Mas se quiser pegar, pode pegar, velho. Porque sabedoria eu uso com a mesma magia, então. Se alguém... Se não for usar, eu coloco. Ou é que... Às vezes eu tô usando o arco mesmo. Eu não tô usando nada, né? Pega aí, pô. Ó, a Maggie pegou o anel... No anel mais um. É porque pra mim, mais um teste de habilidade talvez seja melhor. Esse broxo. Só que eu acho que eu tô usando um broche. Brocha? Broche. Pedra da sorte. Isso aí, lá. Pode pegar o broche também. Tava comigo isso aí. É que fica no mesmo lugar. Ué, eu concluí minhas ações aqui. Se quiserem, eu posso equipar a capa que dá nesse mesmo. Ah, essa pedra, ela não pega slot. Ah, não. Ela pega slot sim, pô. Ela tá vinculada a mim, só que... Ela vai no lugar do amuleto. Eu não vou usar ele. Partiu, foi strike up, matou escaraféu o jogo. Alguém pegou o... Alguém pegou a capa ou não? Não. Tem que fazer outro descansar pra poder vincular. Eu pego a capa. Por gentileza. Já que ninguém pegou, vamos lá, né? É aquela, eu vinculei um item. Vou remover isso aqui, que isso aqui eu não vou usar. Muito obrigado. Agora estou com capa vinculada. Pode que tá só a descreza. Cadê a capa? Tá comigo, peraí. Ah, acho que passou pro seu inventário aí, quando você ser vinculado. Nossa, descreza, não. Tá equipada aí, já. Ah, já foi equipada, beleza. Minha descreza, cara. Dezesseis. Dezesseis. Mas ele não dá benefício em destesas, ele dá benefício em teste de furtividade. Em teste de habilidade de descreza. Bora, amigos. Vamos lá, crachar o jogo do Matheus. Uhul. Vamos. Crachou. Ainda não. Três, dois, um. Crachou. Ainda não. Crachou. Boa. Crachou. Não. Impossível. Impossível. Tá, a gente tem que ir pra um treposto de Feleg ali embaixo. Um treposto de Feleg, pântano. E também tem coisa de cidade. E a gente tem que fazer no Cáscron. Gigantes perdidos lá em Cáscron, tá? Um treposto de Feleg, a conquista e a tortura. Tem duas missões lá em... Descobrir pisos sobre os gigantes aparecidos. Sem falar gigante, vai ser meio difícil fazer essa agora. Vai, cara. Então vamos fazer o do entreposto ali. Vamos, Capitão. Hum, gostou? Ué, a gente vai passar por muito caminho. Vamos pela crista da montanha. Manga verde, crovirota e de besta aí sim. Arbusto errante, itinerante. Cara, eu tenho medo desses encontros de bichos que eu nunca vi em Day Day Day. Cara, confia, eu tenho magia de fogo, só que não. E é um só ainda. E aí nós temos problemas, hein? Muito bem, hein? Crashou aí, Matheus? Ainda não. Tá, olha o tamanho desse bicho. Que bicho estranho, cara. Tá, olha o tamanho desse bicho, que bicho estranho, cara. Tá, olha o tamanho desse bicho, que bicho estranho, cara. Tá, olha o tamanho da boca, bicho. Por que eu tô pesado, mano? Aí peguei provavelmente com uma raça no caminho. Pessoal, com certeza esse bicho dá veneno, tá? Não sou um especialista. Mas me parece. Então se espalhem. Seria uma pena se ele sambasse nesses espinhos, né? Que samb. Não, seria uma pena se ele conseguisse sem levar dano. Eu imagino que eu vou morrer. Ah não, ele tá surpreso. Glória. Tem que passar pra se preparar, hein? Eu vou ia fugir. Nada. Nem terá que ganhar o silver. Corra. Corra, mago. Olha lá, eu escalando. Sou muito escalante. Nesse momento, o bicho é uma magia que tem um sloque de taca no chão. Cara, esse bicho deve dar muito dano no melee. A gente ia bater no Minotaur, era muito mais cedo que esse bicho aí, cara. Ele não tá com caveirinha no HP. Isso quer dizer que dá pra matar. Sim. Ih, errei. Alô. Cara, não tem nada pra gente usar cintilar e tal. É. É só botar na fogueira. Eu duvido esse bicho subir aqui, cara. Eu acho que tá aí o daqui. Tá no... Eu não vou duvidar nada, não. No espinho. Vai que esse bicho vem e dá um pulo aqui. É, um pixel no meio e dos lados desse aí. Tá de boa. Então eu vou vir pra cá. Tá, deu 10 de vida. E olha lá o tanto aqui. Tá. Eu tenho uns 120, 130 de vida. Eu vou deixar o Morse muito plástico, senão ele vai atrás dele, porque ele tem baixo serra. Uhum. Ai, 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 amiguinho. O que eu posso fazer pra você agora? Por que eu não rolo esses dados de acerto na mesa do Nicolas? Opa, dá dano. Deu bastante dano. Dá pra bater nesse pixel aqui, mei. É que se eu pôr um mês, você vai tomar dano. Tem esse aqui do lado, né? É, porque no meio aí tem negócio. Pelo menos eu acho que dá, né? Qualquer coisa eu desligo a parada do meu turno. É, então eu desligo. Vou deixar o outro aqui, tira a força. Ou é porque o meu não tinha movimento pra chegar nem aqui. Pode ser. Dava, acho que o meu investido eu chegava. Toma ali. Ficou com o fraquinho. Tá fraquinho. Nossa, como você é feio. E fraco. Pô, se é a 15, acerta. Boa, boa. Meu, meu turno foi um bom turno pra PT. Falou cedo demais. Por quê? O bicho tá com a metade da vida. Se ele não te bater um ataque que dá 60 de dano aí, a gente tá ligado. Ah, se a dele é... Se eu não se preso. Por isso que eu taquei raio nele, né? Raio do enflequecimento. Pode ficar trancando no torno dele, ele engole. Gosp veneno. Nossa, seria uma pena se ele engolisse o Matheus, né? Eu acho que ele iria mais que uma coisa verde andando maior. Do que uma bola de ferro, quase. Se tu te duvidar, ele consegue engolir o Matheus, sim. Tá aí, tá contido. Cuidado de vantagem pra vocês. De vantagem pra ele. Nossa, ainda bem. Agora a manga verde. Esse mini machado de duas mãos. Só no meu rafling barbara que eu fiz, que parece um machado de verdade. Cadê um machado colossal carregado por um jinguem? Porra, com um raio crassante. Caralho. Toma, né? 44, Nino. Ah, e amigos, muito obrigado aí por falar que eu sou forte demais. Era isso que eu tava esperando. Leaking da raiz profunda, lílio das terras áridas. A magia aí pra mim poder se soltar. Deixa eu andar no negócio aqui, calma. Ah. Ó, tem um bagulho aqui, ó. Que bagulho? Cuidado, cuidado, vai. Nem a pau. Nem a pau. Vinte anos de curso, porra. Ah, pensei que fosse uma daquelas pegrã que a gente podia viver aí e ganhar XP de graça. Deixa eu salvar aqui. Se não crachar agora, arrumou mesmo. Clérigos e paladinos sempre... Ainda não. Não arrumaram, velho. Passamos por trás dos campos de caça. O que a gente tem que fazer aqui mesmo? Seria uma pena se a gente atacasse tudo igual a gente fez no outro. A gente tem que atacar tudo que nem a gente fez no outro, não temos? Tem? É. É nesse que a gente tinha que tirar a bandeira? É. Tem duas missões aqui. Estamos sendo antiga por... Já somos zoneados por todo mundo mesmo. Tem duas missões aqui. Eu sei que aqui a gente tem que... Espera aí, antes de qualquer movimento, missão. Uma é a... Salve a prisioneira, que tá aqui. E a outra é... Reivindique o entreposto. Para o povo. Acho que é o povo, não. Grupo elusivo, é o da máscara. Então salvar a prisioneira e reivindique o entreposto. Primeira coisa, cadê a prisioneira? Lá no meio. Não parece prisioneira, tá livre? Olha, vamos ser bem objetivos. Mesmo para você. Quer que você liberte o entreposto dos bandidos. Ah, cara. Não tão objetivo assim, né, cara? Quem que... Ah, velho. Pô, Matheus. Eita de brindes. Não dá... Não dá pra entrar por trás, velho. Ih... Ah, já puxou a porra toda. O cara tá afobado, é foda. É. Tava esperando a PT andar. Mas é que você foi andar, quando você tava esperando a PT andar, pressupõe que você estava parado esperando a PT andar. Eu tava esperando, aí quando o cara começou a vir na minha direção, eu fui pra trás. Confia, vai dar tudo certo. Eu tomei banho, falei não, tio Carasso. Não, deixa os caras do meio vim pra cá e... Porque ele não tem saído por trás dessa vez. Ô, louco. E aí, Marteio? É aquele cara ali, ó. Cadê as lives de Battle Brothers e Project Zomboid? Cara, Battle Brothers eu acho que eu não vou fazer mais em live. O Project Zomboid vai virar streamer de celular. E faz, acho que uns... As últimas cinco lives que eu fiz foram só de RPGzão. Até terminar essa campanha aqui, acho que vai continuar desse jeito. Mas o PZ... É, eu nem largou a vida. É, eu nem largou a vida de streamer, virou streamer de RPG. Sim, toma, toma. Aí, aí, aí. Morreu. Só alegria. Só alegria, pô. Tem um cara chamado Arcanista ali, hein. Aqui, ó. Nem se tira ele pro... Ele vai ter que ser a próxima puta magia. Ah. Só que você corre pra pegar esse cara da direita, viu. Para ele vir ali. Uhum. Ele vai subir aqui junto com o arqueiro. Vou estilhaçar eles, hein, vai vendo. O miserável é o miserável. Isso. Isso. Largou a vida de advogado pra virar streamer. Cara, eu tô quase relargando a vida de streamer e virar advogado de novo, porque... Não tá muito legal essa vida de streamer, não, véi. Que vida. Pois então. Conjurar magias. O que eu posso jogar lá no cara? A mãe. Isso. A mãe que não anda no coletorão. Aqui. Ih, rapaz. Vou ter que usar um bagulho aqui. Calma aí. Vai dar tudo certo, amigos. Tô calmo. Tô fora do alcance do cara. Alcanço daqui é de quantos? Dez centímetros? Poxa. Muita calma é nossa hora. Estamos calmos. Quão calmo você está? A gente está tão calmo que até os inimigos estão parados. Faz sentido. Velho, eu não alcanço o cara lá em cima de jeito nenhum. O que o bachado tem de pequeno, a balestra não tem de grande. Mesmo com magia distante, eu não consigo. Tá, então, o que eu vou fazer? Soldado do domínio. Quanto de vida que tem? 68? Acho que dá, hein? Toma, moleque. Espaço reservado ainda. Preservado. Errei. Alô, errei. Alô. Alô. O cara vai ficar 30 minutos pra esconder e faz isso. Não, parece ser o Nord 20. Muito obrigado aí. Penso, penso. Cadê a bola de fogo ou o raio elétrico? Então, eu tentei um raio ali, mas não deu. Eu estou feliz que usei a magia e não consumiu espaço de magia. Foi a pressão minha ou... Não, esquece. A magia está saindo nesse turno? Não. Ainda não chegou no turno dela? Ela foi a primeira pra ir realmente. Onde é que ela está? Trás do meu urso. Ah, ela é a segunda a G. Ela ficou aí? Tem, mas eu sou... Feiticeiro, Marteio. Cara, pra mim o... Matheus está batendo num cara a distância aqui. Não, ele está do lado dele. Pra mim o Matheus está aqui, ó. Matheus está ali onde eu vou jogar meu urso. Agora o Marcelo vai parar pra cima. Não, ele não está ali. Pra mim o Matheus está aqui. Enquanto não chega na minha vez, eu vou fazer o porteiro aqui. Eu estou um pouco preocupado com o Matheus atacando a distância. Eu aprendo as magias Marteio e consigo lançar... Lançar uma certa quantidade. Tem mago assim, só que mago tem muito mais magia. Ah, você sabe como é que funciona. Mago tem muito mais magia, só que magias mais limitadas. Tipo, menos quantidade. Eu tenho bastante quantidade, só que magias mais... Mas... 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 Menos número de magias aprendidas. Matheus em... Você tem menos... Você tem menos aliedade, porém mais usos. Nossa, exatamente isso. Muito obrigado. Onde você vai acertar, meu caro ursinho? Aquele valor ali em cima está errado. Acho que estava 11. Então a CA... A CA teu bicho está 8. Não, ali em cima eu esquece. Aquele valor está errado. Onde você vai acertar, mas os círculos menores? Também tem isso, né? Eu acho que eu estou no círculo terceiro. Ele deve ir até o quinto. Ou o sexto, né? Ele tem todos os círculos. Desça imediatamente, daí. Boa. Eu sei porque eu estava simulando um up da outra versão do... Do magro que eu estava usando com vocês. Agora eu não posso usar lá também não, né? Não, eles não conseguem tragar o que está fora. Você consegue. Hum, boa. Ixi, ficou puta. Ficou puta. Minha magra terminou a campanha no sexto. Ah, então tem 6. Errou. Agora para mim a Mag está aqui, mas o Matheus está aqui ainda. Está um trenzinho. Matheus, Urso e Mag. Não. Está vazio, Urso e Mag. E o Matheus. E os inimigos estão onde para você? Aqui e aqui. Tá certo. Só o Matheus, que é o... O Matheus, que é o... O Anand Schrodinger. Schrodinger. Erwin, eles estão me batendo em quem? Cara, em você que está lá, Cranez. Então qual eles estão me batendo? Ah, força do pensamento, cara. Que ódio é isso com o meu guerreiro? Ixi. Nossa. Acertou o Matheus lá atrás, viu? Miserável é um miserável. Cara, ela foi lá para trás, velho. A gente vai precisar ter alcance de lá. Então? E o daqui não estava tendo alcance ali em cima? Cara, está no turno dela ainda. Acho que bugou, hein? É o seu aqui. Ah, não sei. É, o meu eu estou totalmente descompensado. Tenta dar load aí. Ué. Aí, quem sabe, meu. Me foca em outro. Não, o meu bugou. Você está achando que eu vou loadar antes da batalha, amiguinho? Achou, Reinaldo. Eu pensei no mesmo tempo na Terra de Wotafunk, mas pode dar certo. Talvez a Terra de Wotafunk seja o mesmo que eu tenha pensado. A Terra de Wotafunk vai para trás e limpa todos os danos na distância. Mas por enquanto, sigo o que eu estou fazendo, que eu confio nos meus bichinhos. Natura, Honjou, Veribé. Honjou, seria o que bicho, Zang? É, o bicho Wotafunk eu usei no Minotauro. Ele não é forte. Menos mil que o Lobo Atros. Velho. Opa, aí. Aí, uma coisa está certa já. Aí, é isso aí, caralho. Tem que matar os arqueiros, velho. Zang, você está falando que os arqueiros são os melhores de sempre? Se eu ficar atirando livre, sim. Duas folhas de casa. Ah, tá. Não, só para saber menos. Mas se chegar perto, não faz nada, que é lixo. Ah, pare, cara. Dada de desvantagem no tiro. O cara caiu ali, nem tinha visto. O cara caiu ali, nem tinha visto. Vai lá, correu para tirar a flecha, vai. Caiu de novo. Ah, nem a pau que acerta ali. Não. Acerta. Mas não acertou a acidificação. Esse cara é um... Esse cara é um elfo? Deixa eu dar uma olhadinha na cara dele. Tem orelha. Não, mas... Todo mundo tem orelha, né? Pontuda. Não, a orelha dele não é pontuda. O quadro ali em cima aparece. Será que ele é meio elfo, esse cara? Ele não parece ser um elfo. A orelha dele ali não parece ser de elfo. Não, não pode matar ele mesmo assim. Mas tem razão. Não, não queria matar ele. Por que não? Para conjurar uma magia. Ah, vou tentar vir para cá. A facção é de elfos, entendi. Nossa, que dó. Ah, mas se eles são elfos, isso daqui não funciona, pô. Estava fazendo cagada. Elfos não tem resistência em feitiçais, eles tem imunidade e a sono. Toma essa flechada. Por que você não teve resistência? Ah, não está em fúria, né? Nunca mais sobe. Eu acho que vai ter fogo por ele. Tudo bem com essa internet aí, Matheus. Por que? Pode estar toda hora lá em cima, guardando o Matheus Games. Está lagando. Ah. Nem sei o que deve ser. Pior que da Alt-Tab está bugando o jogo inteiro agora. Agora? Mais uma vez, mais difícil. Tchau, gente. o ursinho tá escondidinho ainda você não consegue subir lá né Meg tá só onde que esse cara tá mano então tá aí, demora 5 anos, nem sei quem jogou ainda não necessário, de novo vamos ver, vamos ver o que podemos fazer aqui humm hora da verdade Lua acho que nem vai dar pra subir ele, o cara bloqueou a escada mas o da play, dá play o que que ele deu pra subir ele não 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 Você ainda está na luta, meu amigo! O arqueiro ficou longe, agora toma, receba! Nunca mais pegue esse arqueiro! Se ele quiser ele pega, mas ele não pega! Ué! Tá! Tô tentando pensar o que que eu vou fazer ali. Talvez... Seja melhor fazer isso daqui, ó. Seja melhor! Seja melhor! Seja melhor! Seja melhor! Seja melhor! Seja melhor! Solasta e Joel Valmes! Toma! Agora eu saio de perto quando leva a porra, né? ửa! O que? Me encaminhe, relaxar! Seja melhor! Vem! Isso! Certo! Ah! Ah! Você falhou. É só matar, hein? Hoje sim. Hoje sim. Esse negócio do urso morrer e você tomar a stun é complicado, velho. Duvida só se fode. É, Onish, já volto. Só um segundo. Boa noite. Não tem nada que eu faça com o Duvida aqui que tenha um cenário positivo. Toda minha magia é concentração, se o bicho morrer eu sou atordoado, se eu virar forma animal eu perco toda minha ação. Ah! 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 Eu pensei que você poderia lutar! Nossa! Mas também... Acho que alguém ficou bravo. Deu 30 de dano, cara. O que? 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 Ainda bem que eles estão dividindo os danos ali também, né? Uhum. Pô, esses... Teus dois bichos aí salvaram muito a luta. Não fala isso, senão que ela não acabou ainda. Não, mas estão salvando. Ai, guardi. Então, falei demais. Acertou um só. Tempo atacar alguma coisa daquela mulher lá, cara. E aí, senhores? Voltei. O que? É que se eu usar isso daqui vai azedar, calma. Daqui eu só tenho a visão de uma? De uma pessoa? Sim. Uhum. Toma. Vai correr pra lá de novo, ó. Tá de sacanagem. Pega pega chato, hein, cara. Não é consigo mesmo. Ah, agora deu bom, agora deu bom. Só precisava de um negocinho. Ah, agora deu bom. Tô igual um prazer. Ah, agora deu bom. Ah, você vai correr pra eles. Ah! 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 O veneno é o fôlego, que o veneno conta com as duas ações de ataque que eu posso fazer, e ação bônus que eu posso atacar. O urso não vai subir a escada. Ele sobe. A escada? Sim. Ele está subindo a escada desde o meio da campanha. Faz sentido. A selvagem não sobe, mas o meu vai para a escolinha. Posso nem brincar de ursinho. O que é feito clérigo? Natura, evil, cura! Eu vou lembrar. Dair Flies, beleza? Como é que você está, velho? Submarque esse arqueiro. Não duvidos para esse arqueiro. Toma arqueiro. Você vai morrer como o resto. O cara não consegue matar isso. Alô, desculpa. Não. Ele estava torcendo para os arqueiros inimigos. Cara, arqueiro é arqueiro. Eu tenho um preço muito grande. Crazy dano. Toma. Tá, mas aqui agora... Vamos pensar num negócio aqui bem legal. Se eu posso dar hold person nele lá... Ih, eu não tenho... Tá, reserva de pontos de feitiçaria. Como é que eu faço aqui? Usar poder. Criar espaço de magia. Criar espaço de pontos de feitiçaria. Aqui eu ganho dois pontos. Como é que eu gasto? Tá, vamos converter aqui. Convertei um bagulhinho, tá? Agora eu venho aqui. Uso este bagulhinho daqui. Magia geminada. E não dá alcance. Por que raios não dá alcance? Porque os raios é menor do que o perímetro. Ai cara, eu fico puto com esses alcances aqui. Alcance de 12. Cadê a trena? Pois então, precisava. Pindura a trena na mão e vai chegando. Ih, botou a 12. Botou uma geminada. Minha geminada alcança aqui. Deixa eu ver ali como é que tá. Tem só um cara aí? Eu não tenho alcance pra ele. Tem dois. Toma ali. Luizinhas, Luizinhas. O outro errei. Boa. Lanço de dano no mago. Eu queria ter dado... Sai, desgraça. Ou de person nele. Adeus. Ih, os cachorros foram embora. Boa. O cara tem CA 18, hein? O cara tem CA 18, hein? Sabe o que eu acho que vale a pena fazer nesse cara daqui? Empurrar ele pro chão e sair correndo. Sai correndo atrás dos arcanistas e dos arqueiros. Olha lá. Ah não, cara. Praticamente um urso stealth. Urso escala bem, pô. Tá bom, então. Não, eu sei que ele escala bem, mas não uma escada. Já botou uma escada aí no urso? Não. Tá. Refutado. Ai, ai, ai. Não tem mais isso. Hum... Hum... Isso aí, né? Nathura Evil. Curie! Eu te dou 1. A cura nível 2 cura a mesma coisa que a nível 3. Isso eu acho foda. É só o da rolagem ficar uma bosta, né? Duvido se pular aqui, ó. Duvido se pular aqui, ó. Vir pra cá, pular aqui na cabeça esse cara, matar todo mundo. pegar, prisioneiro e fugir. Helren. Você não viu as rolagens nossas de... De... Sábado. Meu Deus. Sábado. Algo tava errado com meu dado. O do Zane. No índice. Venderam dados com defeito pra gente. Ah, eu sei, Lu. Ah, eu sei, Lu. Não. Não podia ter aquela escada do lado de fora do Fork, na direita ali. Iiii... Falhou os dois! Cren, crren, crren, crren. Boa, Hel. Agora que ele não tá mais dando dano Esse jogo é com base no D&D 5.0, Flies Ele tem umas paradas aqui Que eu me bati um pouco Por causa das ações, né 3.5 você tem tipo Ou duas ações de movimento ou uma ação padrão, né Aqui você pode se movimentar E fazer uma ação completa, no caso É, baby Você pode se movimentar Ter um ataque completo, né Bater, 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 bater Ou se eu movimentar, tomar poção Usar veneno, essas coisas Mas ele usou 5.0 É legalzinho, Flies Você curte o O Divinity O cover bom que eu achei foi aqui Aqui? Não É aí O de cima, né Se não é uma Flies O cara que subiu ele Eu desmaio por toda vez Não é porque não vai desmaiar de qualquer jeito Porque esse urso é pra isso Essa porra O Zang, você que joga Pillars of Terrant Qual que é a pegada desse com o Pillars? Pillars não tem RNG Não Não tem RNG Não E é mais pirata Tá aí Ah, o que fazer da minha vida, velho Tem mais bicho pra conjurar? Entendeu? O Pillars é legal, mas precisa fazer mestrado de tanta regra, imagina Pirata que eu acho que ele quis dizer, Flies É tipo, a campanha é tipo pirata Você literalmente é um pirata Você tem seu barco, tem que resolver os problemas, e aí vai Não dá pra surtar os dois, né Então vai você, minha senhora É forms ou não E aí P finis Amém Aoots Saiba Na Inventa Falta É Ele Tinha Ali É um regra pra fazer a regra, entendeu? E aí Mateus, abaixa aí, velho Não me deixe abaixo Amaxa, hein? Mata todas as flechas no peito, velho Amaxado Mais CI é o que mais leva a paulada, cara Fugiu ali Fugiu ali, hein Cuidado que a bicha tá solta agora E vem isso da Cracker Nealt Tab Lá vai eu tenho que refurrar a resolução do Orfão Só se deixar a tela cheia sem borda, velho Quem que é esse daqui? Gostaria tanto saber, esse daqui é esse daqui? Esse daqui é esse daqui Não, quem que é o soldado que tá Com tensão Ah, aqui, tá Pô, eu consigo tentar usar ajuda no Mateus, hein Não dá distância Será que você tá dando cura? Eu vou tentar Nunca descobriremos se eu não tentar, certo? É isso Ih, por que que eu não consigo pegar na... Nossa, a Meg tá fora do alcance Será que eu consigo usar duas vezes nele? Provavelmente não Qualquer coisa Ah, tá dando aqui pra selecionar ele duas vezes Então, tenta Tentei Tome Ah, deu sim, viu Você pegou em mim, não nele Não, cliquei nele, pô Ajuda... Não, eu usei duas Olha, ajuda 5 por uso Não, pô Dei 10 de vida pro ano Então, 5 por uso Não, pô Ele tava com 0 de vida Eu dei 10 de vida pra ele E 5 pra você Então, cara Então, deu certo? Isso que eu tô falando Ah, então tá bom, pô Ah, se você tá falando, tá falado, Zang, pô Parece papo de maluco O cara aqui eu não entendo Tô concordando com o cara eu não preciso Não, mas lógico que deu certo Pronto, vai aguentar mais uma flechada aí, Zang Duvido esse urso pular lá naquele arqueiro lá Cara, acho que esse urso eu deixei, né Esconde ele na prisioneira, olha lá O urso pulando os bagaços é muito massa Tá paradinho lá em cima, ó Só o que eu falo da minha vida Vou curar Fala Natura Evil Fala Natura Evil Toma E o Heori Buritão full life ali Sim Fala Natura Evil Beleza, acho bacana Cara, eu não tenho como se os cara não tomei ela em mim Tipo Eu to passando no meio aqui, ó Fala Natura Evil O único sem conta, galera É, ele mete a corrida pro arqueiro É, ele mete a corrida pro arqueiro pra Começar a dar penalidade nele na flecha Ele é justo Será que os bichos tá de boa com você Vem ficar dando penalidade no arqueiro que tá me fuzilando? Começar a matar ele, esses daí Tá com vantagem aqui Oi? Tá com vantagem nesse aqui Ó Ó, mas esse daqui deve estar com quanto de vida, cara? Esse aqui, ó 29 Esse daí, não sei 23 23 23? Eu acho que eu mato, cara Então só vai Tentar matar Raio pra acidente Tchuuu 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 Não matei Você tentou Você tentou Mas você não é tão bom assim É um fracassado A morte do menos da party nesse jogo é permanente? Não O cara não para de ficar nos golpes Quando ele cai no chão Ele... Ele tem as rolagens de... 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 Pra você permanecer vivo, né? Aí, ó Morrendo Um belo exemplo aqui, ó Agora tem essas rolagens Se ele... São... São três de cada, né? Zen Três falhas e três sucessos Isso Se ele... Se ele tiver três verdinho ele fica vivo Se ele tiver três vermelhinho ele morre Eu rolar crítico Último acerto como crítico Pegando os dois últimos rodadinhos O personagem volta na batalha já Isso E se zerar todos os HPs é... De base Tem que recarregar Você não é tão bom assim Parece que você não é tão bom Última tentativa Cure Muito mais, velho Mas o Matheus... Cara... Tchuuu... Não é tão bom Mas o Matheus caiu pra soltar Eu só solto cura nessa porra Como é que o Matheus cai tanto Esse cara derruba ele toda hora, velho Não é possível Indício 9, índice CA E os bichos acertam como se fosse água Olha, olha lá A manga verde E eu vou Cara paralisadinha Nossa Tem uma espada de cara E hoje não Aguardando do céu Alô Nossa ela saiu Ela caiu E o jogo dela deve ter crashado Igual o meu Olha a internet caiu Só que ela volta Aqui também não Vamos ver se ela fala alguma coisa Não queria dizer muita coisa Eu acho que ela caiu Deve ter caído a luz Ou a internet Porque se não ela teria mandado alguma coisa No chat Continua jogando, o que faz? Vai, é coisa louca Vai chegar no torno dela Morra, arteiro Morra Você caiu do jogo Ou caiu a internet Vai voltar Caiu do jogo Caiu do jogo só Então dá pra loadar Peraí É, a gente tá jogando É, eu tô jogando ainda Espera aí Tá bom Dá pra salvar e loadar, né? Saiu King Arthur Night's Tale Recentemente Gostei tudo sobre os jogos Eu não curti que é morte permanente Eu odeio mortes permanentes Em jogos assim Faz, eu não joguei o King Arthur Quem jogou foi o Zang E... Cara, eu vi mais ou menos Pela live do Zang Parece que ele é muito linearzão Sabe? Não tem muita coisa pra você fazer De diferente no jogo É, não tem capitalização Porque os calores Eu tava lá redondo Então eles morrem Porque eles realmente São heróis que existiram Sim Mas eu... Eu sei que... É que o Perma... O Perma Death É complicado, né? Matheus e o Kuririn da PT Toda hora, Matheus Morreu, Matheus Morreu, Cá, 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 Cá Eu gosto, na verdade Da morte permanente De personagem Eu acho legal Quando você tem morte permanente Tanto é que eu jogo bastante O Battle Brothers, né? É tipo isso, Felipe Matheus é o Kuririn da PT Olha o Yantia O Yantia Toda hora é ressuscitado E é foda Chamado de Yantia É o fim Kuririn até vai Chega uma hora que 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 Até param de ressuscitar ele Não dá mais Acaba a cura uma hora, né? Uma hora acaba Fazer um barulho aqui Que eu vou pegar um docinho Sabe? Ô, tá foda O foco dos NPC em mim Ô, Flyz Você já jogou Battle Brothers? Só o necessário Só veio Comer um chocolatinho, né? Fazer uma barulheira Meu Deus do céu Quem que morreu de novo? Matheus morreu de novo, cara Todo turno é isso Eu vejo o lado bom Poderia ser em você Se esses Esses danos O Shenlong nem pergunta Mas qual eu desejo Tanto de magia que foi usada no Matheus Esse cara não tá inscrito? Não Não tá inscrito E a sorte dos caras Pra rolar Algum número somado Com 19 Que dê 19 Em mim Ô, Flyz É que jogando em live O Battle Brothers Ele é muito demorado Porque eu deixo o pessoal Falar, né? O que que eu faço Tudo mais Eu tô com um monte de campanha Lá no YouTube Se quiser dar uma olhadinha Que ela é bem mais direta Sabe? Tipo Nas próprias decisões E tal Do próprio jogo, né? Morra Aí ele ficou com medo De perder a plane de Estelares E nunca mais jogou Errei Cara, Estelares É um jogo Que eu curto Não vai nem me defender Ah, eu tenho que depois Faltar jogar Warhammer 3 Pra terminar A campanha de Corne Já tô falando De saco De matar a Ordem Mas Boa Aí só faltava Da fracasso Crítico Não tem que voltar O turno Daí morre direto, né? Fracasso Não, é dois Conta como dois Porém eu já tenho um erro Aí ia ser dois Entrará o terceiro Eu tô esperando Eu tô esperando Uma atualização de performance No Rio de Janeiro Eu não comecei a postar No YouTube por causa disso Mas eu vou terminar o jogo Ele deu um lagão, né? Eu vi você jogando Zang Ele também tem mapa Que tá bem ruim De jogar Mas o jogo Parecia muito massa Eu gostei muito Da ideia Do Do Tipo Dos guerreirão Tipo Da tablet E tomai Sabe? Achei muito massa É bom que tu foge da cruz É tipo Como se fosse um final Depois da história Da tablet Aham Aham Vocês falam que eu não vou pra cima Né? Nossa Agora vocês vão ver Aí ataca Toma esse toque gigante Então Toma Pau 11 danos de choque Aí Fala que eu não vou pra cima Agora Zang Nesse momento Me esqueci Fala 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 Vou fazer dueto Com o Matheus Ali daqui a pouco É bom Fala 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 Por favor Mata esse bicho aí Porque eu Tô Tô Com 10 de vida 3 de vida Tô tentando Mas felizmente O meu uso não ganha Dada de vantagem Enquanto o meu uso Do animal Vem I NERF Tudo que você faz Dalle é um sofrimento É E E Um Crash Aí Esse foi o Qu cows verificado Duas vezes Pra ver se deram Era Mag Mandou aqui no meu chat Mangue à si à si Estrena Incrificado O . Controle de entreposto A gente já fez isso de clicar na bandeira Alguém vai curar o ser ali? Que minhas magias? Mais uma, Matheus, mais uma Eu guardei a última Acho que era pra voltar você desmortes Cota de malha Obrigada Você pode agradecer a Rhea quando vê-la Ela fez isso Ela fez? Eu não vou voltar para a cidade Olá, meus irmãos Como você deseja, Frank Eu vou voltar para cá Pergaminho da porta dimensão Nossa, tanto de grana Aca Que que piscou agora, meu Deus Toma, muito dinheiro para a gente Óleo da agudeza, boa Nessa bandeira aí não É a da máscara Pergaminho da amizade animal Pergaminho da amizade animal Que você vai usar, né? Provavelmente Cara, tem muito dinheiro aqui Essa aí Nossa Cliquei em umas coisas que apareceu Aqui apareceu uma Carniçada do negócio Ninguém pode segurar a cabeça do Minotauro Albino Me deve deixar uma caixa, né? Me deve deixar uma caixa, né? Tô carregando se as pessoas ficam com medo de me bater Acho que não tá dando muito certo, não Vamos fazer um descanso longo? Andava fazendo um descanso lá em cima Ou vamos seguir caminho Por que que a gente não vive aqui pra sempre Virar um bandidão? Pera aqui Não tão no Brasil não, filho Ah tá, desculpa Deixa eu só ver se o mago tinha alguma coisa de mago pra mim Ninguém pegou as coisas do mago, cara Não Roupas nobres Pergaminho e leque cromático não serve pra nada Veja, Plimplom Tudo isso que o Sol toca É seu reino Veja Blaublau Veja Blaublau Mas e aquele lugar escuro ali? Ali é a área não renderizada Não podemos ir lá Um couro reforçado Tá, eu acho que peguei tudo Olha o Barbaro Spellcaster Aham, eu vi também Pode descansar? Pode A gente não opõe, infelizmente Só ficamos aqui duas horas Mas tudo certo Então Tranquilo, só duas horas Mais magias Mais magias aqui Eu quero pegar mais magia que não seja concentração Porque tá desgraça minha vida Vou vincular um item Vou vincular um item que dá mais teste Um em teste de assistência É, amuleto É, amuleto É, amuleto Que graça A maioria das magias Não requerem concentração Por exemplo Você invocar animal Você invoca E não precisa ficar usando teste de concentração todo turno Aham Aham Isso aqui também é concentração? Puta merda, velho Não é possível Pelo visto Tudo no turno ainda é concentração Pelo jeito sim Pelo jeito sim Ah, então coloca Aham O excesso mesmo, velho Na pele Tem que invocar relâmpago E fogo das fadas O que mais que a gente tem que fazer aqui Informe a Rose Informe que a Frye Informe não tem quem Você tá usando essa magia agora, Frye? Você tá usando essa magia agora, Frye? Eu não sei foda, hein Pior que toda vez que eu tô trabalhando também, cara É duro, velho O item ficou O que que é O item O item ficou vinculado Ele não tá no slot, mas tá interesso vinculado Mas tem equipação, não funciona Você trabalha com o que, Frye? Vai pro pântano direto? Não dá pra vir pro pântano? É, acho que dá pra ir daqui, né? Não, a área de colher não faz sentido Não tem nada pra fazer lá Zoe encontra vegetais 10 unidades de ração Já tô pesado Joga fora essas coisas, cara Nesse momento Nesse momento Apareceu Shrek Nesse momento Nesse momento O druida reparou o que tinha Estava super pesado Já tinha reparado isso Andando um quadrado por tudo Aquele combate inteiro Tava pesado Mas a gente tem que fazer a missão, né? Daqui Tem duas aqui Tava pesado O que você está fazendo Eu não consigo dormir O que aconteceu no jogo do 40k? Quase deu tpk, foi salvo pelo roteiro Salvo pelo roteiro é foda Jogo tático igual a XCOM que spawna bicho todo turno? A missão? Definiu XCOM 2 Algumas missões tem XCOM 2 Mas as do XCOM 2 quando vem muito bicho ainda tem reforço no turno seguinte Tipo as vezes turno 2, turno 3, demora mais E você consegue saber quando vai vindo que aparecem os status lá né Incoming, warning, alguma coisa assim É tipo aquelas... Jogando uma granada Tipo o que? Não, to falando aqui com o chat Fala ai com o seu chat então Imagine O cara fica puto né Quer fazer co-op e fica falando com o teu chat Exatamente Felipe Apareceu o cara do... Da lore Ele fala esse cara da lore é foda Vamos botar ele pra salvar um grupo bom de bosta Fala ai com o teu chat tambémzinho Falando Porra Guardando o jogador Sai do alt tab Seus cor Aqui ta guardando o organizador E ai? Agora vai Ah, era você que tava no alt tab Tá, vamo ver o mapa Matheus, você ta proibido de andar Ah Vamos dar uma olhada aqui Podem ir Podem ir Podem ir Tô parado Vou ficar aqui Estou a salvar alguém Tá Tem um arqueiro orc ali Matheus Um shaman orc Um berserker orc Tá vendo ali? É, o Matheus vai lá O Matheus já vai dar um jeito Já tô mirado Mirado o que, cara? Você é arqueiro? Ah, você é arqueiro Eu uso uma lesta Quem quer segurar a ração? Será que se eu usar a luz do dia lá Eles vão ficar meio brabo? Me manda a 5 Deixa eu ver se eu consigo segurar a 5 Não, eu tô no near Essa é uma pergunta muito boa Se eu usar a luz do dia Será que eles vão ficar meio putinho comigo? Então me devolve aí Matheus Pelo menos eu fico a distância Ah, você ainda tá Não, mas será que a gente vai iniciar a batalha? Provavelmente Provavelmente Vocês querem que eu tente? Não Não Quer que eu tenha sujeito aí Estar dando uma flechada no arqueiro? Não Eu tenho uma magia aqui que eu quero testar Então faça Deixa eu me posicionar só Puta Eu tô me posicionando na frente Matheus Você pode vir um pouquinho mais pra frente Por favor, na minha frente Se eu puder ir falando Deixa eu ver como aquele cara estiver voltando Você é qual? Quando você achar melhor aí Boa Surpresa Não 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 Vamo mexer nesse caso? Um raio cai mais de duas vezes no mesmo lugar Na verdade ele cai... Ele cai várias vezes no mesmo lugar Se fosse olhar em câmera lenta O mesmo raio ele ocorreu várias descargas Solasta vivo! Malmys! Uma vitória adequada para o ataque Matei o meu Ah vai dormir Tá achando ruim? Eu matei o meu Tá morto lá Morto por mim lá Eu matei o meu Eu faço cair raio do céu Quando você matar o seu Você fala comigo É foda Fazer cair um raio em você Você vai ter que mover toda essa área É rapidinho Pra mover a área? Aí eu fiquei um pouco preocupado E caso É ruim É homem O Matheus matou o dele também Tá vivo Não Sempre tem Fly Eu atạo raio On Toma What the fuck is going on? Tô um pouco preocupado com aquele xamã ali Também tô Tia Zé Não, é xamã Shazam Não, xamã Ele tá fazendo Ele tá fazendo propaganda do nick intigo dele na instint Shazam carai Melhor nick Mas isso não seria capitão Marvel? Não Cara, o meme não tem lógica Shazam carai, era foto do mei aranha e eu só tentei Lá Você perdeu Harry, com certeza não entendeu o tropeginho que eu fiz Eu tô de boa Entra aí Mega no círculo, pode ser que sem querer caia um raio Se duvidar ali onde ela tá Alcanço Fiquei sabendo que a meteorologia dessa parte específica aí O bicho tá curando É melhor que soltar o farbog É melhor que soltar o farbog Minha moto Vou matar mais um meu aqui Caramba Caramba Tá, entendi o que que tá rolando O que que tá rolando agora? Solastra Solastra Encho Palmex Com uma só Quando se usa a magia germinada nível 3, você usa 3 espaços de... Daquele... daquele azulzinho ali Daquele ponto de feitiçaria Olha lá Zanguinho ponteu na praia ali, ó É, então Tá achando que tá salvo Mas... por que que você tá batendo no cara que já tá bom? Livrar de um dano... Caiu um... um relâmpago na nuca dele É que agora não vale nem a pena o Zang usar Nossa Isso daqui que pra mim é um absurdo Ó, o cara andou Bateu, bateu, andou, bateu, virou, usou... Então eu não sei toda... Não andei em toda a ação com... Todos os quadrados do personagem Onde andar? Guerreiro em qualquer sistema Não, no... no... no 3.5 não é assim não Guerreiro bate finito também, velho 3 Passar A maioria das vezes quem pega 3 Passar é Bárbaro Existe uma classe de prestígio chamada Bárbaro Frenético Ele entra em frenesi no meio da batalha Ele bate até em aliado Gostei Ele bate em todo mundo, cara Vai empurrando todo mundo Isso seria legal de ter nesse jogo Vai matar alguém, Zang? Ou só vai ficar usando magia aí? Shazam Boa E sobre... não Ué, essa magia vai se brincar melhor do que skin Hum... Depende de como ele estiver posicionado Você gosta disso? É, ele falando de eu atacar muito Espera aí... nois Quero saber se conseguiu descer o relâmpago ou viu tudo isso armado em urso Testa! É uma boa hein? É uma boa hora pra testar Acabar o combate eu testo Ah hum... Tito não bate aí Tito não bate aí Tito não bate aí Ui... Ui... O chamã já meteu o pé Caralho, aqui cheio de metal e tá caindo raio Solastra Ivo... Balmet O que é isso aí, matei dois mil. Isso aí é foda, o cara arruma duas kills. Tá demais aí. Matei dois, só isso que importa. Duas kills. Eu tô... 2 barra 0 barra 0, Zane tá 0 barra 0 barra 2. E as assistes de boa infinita? Tá 1 barra 0 barra... Então, tô falando. Você tá 1 barra 0 barra 2. Duas assiste. Nenhuma morte e um kill. Tá, desfala do cara, nem viu que eu matei ele. Eu vi, vi. Você matou isso aqui, ó. Opa. O que a gente é deixando no bico do corvo, então esse é essa aí. É meu. Você tá 0 barra 0 barra 2, Matheus. Vamos ver. É, não dá. Nem aparece. Muito paia. Muito paia. Duido é muito nerfado, velho. Meu chato, velho. Mas isso, pra mim, existe um talento. Sim, tem talentos. Tipo, talento se chama magia animal. Uhum. Tô ligado. Então isso permite você fazer teste de concentração e comandar e fazer e tal. Estou 2 barra 0, aí sim. 3 barra 0, será? Eu vou matar mais um, hein? Acho que eu vou matar mais um, hein? Ah, meu Deus. Eu vou roubar o freggy. Não. Tá pra freggy. Rouba o freggy com o urso do seu lado, pra você ver o que acontece. Aí, erra. Errei. Ai, é sacanagem. Porra. Porra, pessoal. Não preciso ficar... O cara lertou e plantando inteira. A gente tá aqui agora. Ah, tá. Os raios caindo, velho, porra. É, é o tempo, cara. Faz sentido. Tá chovendo só ali. Cara, eu só sei que eu matei dois. Ah, não. Parece assim, ó. Olha, pega o loot ali. Errei. Pelotinho. Um bordão. Errei, então qual é o bordão? Vou lá, vou lá. Errei, qual é o seu bordão? Ai, ai. Ai, ai. Choque da uva. Aqui, pederneiras, temos... Não consigo desligar meu relâmpago. Ah, já tá. Pegaram tudo aqui? Eu peguei da direita lá e tem um bordão que eu quero tentar identificar. Eu tenho um pergaminho de... Infelizmente, o meu urso não é nem digno de aparecer de um ícone de level up. Conjurar, detectar magia. Ué. Todo mundo pôr. Ele nem aguardou o ícone de level up. É identificar, Helny. Acionamento remoto. Tá. Tira uma flecha ali, Matheus. É, é um bordão simples. Uh, poção de cura maior, hein, amigos. Não dá. Dá sim, pô. Fica no ataque... Não, onde eu tô? Não, ou eu tô sem alcance, onde eu tô? Ah, enfim, não alcanço. Oh, estou detectando magia em vocês, amigos. Ah, eu vou ficar gemendo pra pular agora. Meu Deus. Estão fazendo alguma... Alguma coisa com... A Sorcery e não querem falar. Sim. Sobe nas minhas costas aí. Boa. Imagina, você aí que virou uma formiga montada no urso. Meu Deus. Jogando raio. Oh. Oh. Imagina a missão pra pular essas paradas aqui. Helny, enganar nisso aí um... Um voar. Eu não vou separar. O YouTube vai dar flag no vídeo lá. Esse vídeo contém conteúdo. Acho justo. Daqui a pouco... Helny, faz aí mais um saltinho. Não. Tô cansado. Por que essa magia detectada tá aparecendo sem parar aí? Porque eu usei o negócio de detectar magia pra saber se o bordão era mágico. Ele não para de aparecer? Detectar magia? Ele deve ser algum período. Helny. Tô aí. Aqui, ó. Não consegue vir pegar esse negócio. Ah, tem ruim. Acontece feijoada aqui. Oh. Tochas acesas. Indica que há alguém aqui. Casualmente, dois ursos passeando. Normal. É a Zang. Tem uma história que o mundo do cara entra na sala exatamente, cara. Olha o quê? Esse osso tem coisa aqui interessante. Pega aí, pô. O que é que tem aí? Hum, uma balista preparada. Tem um... Flecha da luz. É, pra cá tem uma ponte, gente. Malho magnífico. Outra ponte. A apressadinha já tá lá nos NPCs. Bem-vindos, visiteiros. Como você nos encontrou? Teleron, o que é que a Meg puxou a gente? O que é que a Meg puxou a gente? Uh, package. A chinele encantada. Era. Dá pra voltar a pegar, né? Aqui você vai. Muito obrigado. Feliz de estar de serviço. Bom, eu não tô feliz não. Eu tava de urso. Cadê meu urso? Seja livre de usar os nossos serviços. Obrigada. Pô, você sabia que tinha uns orcs lá na encrada, né, cara? Sabia na... Mercador de Forja. Nossa. Nossa, quanta coisa. Ó, os itens que você falou. Tá, o que que é isso daí? O que vocês querem daí? Cara, os pergaminhos, com certeza, pra gente ver o que que faz. Esse... Esses sete itens ali de... Os itens de construção, né? Sempre seis. As ervinhas, os matos. E o dinheiro lá embaixo. O dinheiro vem lá embaixo na quantia. Ah, então é isso. Cadê os itens que tava aqui atrás que a gente perdeu? Descanso pro par? Daqui a pouco, eu acho, né? Se eu fosse assim, eu nem ia. A Mag já tá indo falar contra o NPC. Manual de criação do cimitar da Gudeza. Amuleto das almas puras. O que que é o amuleto das almas puras, será? Vamos comprar esse negócio aqui. Olha só. Amuleto da vida, pessoal. É um amuleto. Sua pontuação de construção passa a ser 19 enquanto estiver usando o amuleto. Porém, se sua pontuação de construção já for 19 ou mais, ele não tem nenhum efeito. Alguém tem esse amuleto nesse amuleto? 19 com... Se bem que a minha é chai. A minha com é 14, mas eu tô usando a amuleta de encantamento. Vou descansar aqui pra opar, pode? Peraí, só vou comprar um negocinho aqui rapidinho. Ó, tem um monte de poção aqui, hein? Acho que a gente tem que começar a usar poção, velho. Eu vou usar esse negócio aqui que eu comprei, ó. Ah, acho que dá pra opar, né? Vamos opar e daí a gente ir. Pode descansar. Vamos ver o que nos aguarda. Ope, ope, ope. É que a armadura dela é mais ruim de fazer. Ah, eu tô longe, eu tô longe. 26 sucessos. Tenta aí de novo. E o tempo escapou. E esse fast travel daqui pra cá também não... Foi quase nada, então. Além de eu te fazer teste. Boa. Passo magia, terceiro nível. Mais um. Agora os ataques do meu espírito contam como mágicos. Além disso, se você se curar, seu espírito também receberá cura. Boa. Ah. Não consigo ver quanto... Ah, depois eu olho quanto sucesso falta. Pô, vocês ganham que eu pegue compreendendo idiomas pra evitar ficar toda hora tendo que comprar pergaminho? Isso aqui é mais lá, rapaz. É que daí eu tenho que esquecer... Raio de enfraquecimento e mobilizar pessoas e estilhaçar o Arrombar. É, o Arrombar é muito útil. Raio de enfraquecimento, ele é bom pra caramba também, né? Ele diminui a metade do dano do cara. Mobilizar pessoas, não vou nem falar. Estilhaçar. Ativa um ruído de arrepentido e causa dano do trovão. 3 de 8 de dano de trovão. Eu tô bem com as minhas magias, Felipe. Se eu ganho um slot, não tem magia nova. Eu peguei pra carregar mais peso, então podem me mandar peso. Eu não tô usando em minhas magias, mas esquecer-me esses magias é dureza, né, cara? Herring, esquecendo a magia mais usada de qualquer mago. Eu não uso muito, não, cara. Eu sou mago de... Eu tô usando muito esse... E se não usa muito, já esqueceu, então. Esse raio pra santa. Já esqueceu, Herring. Se não usa, esqueceu. Talvez depois eu possa reaprender ela, eu acho, né? Hum, hum. Vou pegar compreender idiomas. Enquanto a magia durar, você entende o significado literal de quaisquer palavra que escuta. Consegue ler e falar em qualquer idioma. Tem um outro aqui chamado línguas. Durante uma hora, você tem conhecimento de todos os idiomas. Ué? Um tá conseguindo ler e falar, o outro você conhece. Durante uma hora? E eu vou pegar... Não necessariamente você não consegue... Entender, mas você não sabe falar. O que foi? Ô, me manda em peso aí. Você pegou o talento? Peguei. O meu não deu talento. Nível de guerreiro. Pode mandar mais. Tomar a cabeça, melhor. Mas... Ah, eu tô bem, por igual. Pode mandar mais. Ainda tô leve. Esses balões, tá tudo trancado? Pode ser que sim, pode ser que não. Esse aqui tá trancado. Então, Zang, eu acho que te mandei um item que não deveria. Então, eu acho que não está mais, Zang. O que você mandou? É, eu posso usar... ...comprar a cabeça de nada. É, Zang, eu vou ver aí, que meus estão acabando já. Pelo amor de Deus, Magda, se segura. Por que? Murderar um deles, mas... Isso não parece ser humano. Certo. Eu quero dizer, nós não temos provas de que ele é um espinho. Eu posso procurar o seu staff. Como atacar personagens neutros? Não, quando terminar de fazer armadura eu te aviso Vou procurar magia, posso? Falta... 16 de 29 sucessos Clim! Com uma magia, abri dois baús Esse senhor tava trocado também? Esse daqui tava... Tem dois aqui atrás também Uh, pegamos um diamante, hein? Achei um Marcelo de Guerra Problemas com rebeldes, uma carta, amigos Vamos ler a carta Já é hora de você começar a participar diretamente das nossas reuniões As exigências da rebelião começam a minar nossos recursos E os rebeldes não aceitarão uma recusa da nossa parte Será que eles têm um plano? Temos que manter a cautela É pra Rasgrubal o nome dessa carta Tem que ir no envenenamento, é que vocês não queriam? Asgrubal, eu não sei fazer veneno Só eu que sei fazer? Acho que sim, só que daí não compensa você fazer veneno, encantar item Se a gente tiver fazendo arma mágica É Vou pegar aqui Esses dois baús aqui, deixa eu tentar abrir eles com arrombar e geminada Tuk, tuk Eu tô com um veneno no inventário aqui Preso de tigre Mais 3d6 Isso aí Tô aqui Tá aberto Quem quer um veneno 3d6? Me faça que qualquer coisa eu coloco na arma num combate Mais uma carta Árvore da morte Rasgrubal Durante a patrulha, Garral acampou com as tropas perto da árvore grande De manhã, todos estavam mortos, exceto uma sentinela que não viu nem ouviu nada Recebemos relatos dos mercadores que acamparam perto da mesma árvore Os eventos são idênticos aos descritos pelo sentinela Tem uma parada numa árvore aí Ah, tem um gigante preso aqui, vocês viram? Ainda não Tem uma espada curta que eu não sei se é mágica esse negócio aqui Tem uma espada curta que eu não sei se é mágica esse negócio aqui O gigante, você pode escalar essa parada atrás de você, até a gente ser burro É verdade É verdade Ok, você vai parar Olha a Meg fazendo merda Meio... Você não fala gigante Meio... O gigante... O gigante... O gigante... O gigante... Não dá pra abrir aqui? Abra a porta aí por dentro Pra ver se dá Deixa o mago abrir Não, vai que dá pra abrir por dentro Já uniu todos os baús, alguma coisa de relevante Só atacar no meu inventário Um guarda, fala que você guarda aqui na frente Cara, tem um recipiente aqui do enfeitiçador hein Aonde? Aqui, ó A gente tem que pegar a prova do cara Provavelmente é ali Sim Fale com os brabo Posso tentar passar e pegar ali Enquanto ele vai pro outro lado Deixa eu ver como é que é a rota dele E aí É E aí Olha lá, pô, agora é o... Saiu. O meu personagem ainda não tá fazendo barulho de a gente chegar aí. Olha lá. Pegou ou saiu, pegou ou saiu, rápido. Corre, corre, corre! Ele viu totalmente, mas não surgiu o que ele não viu. Sim. Incrimina o inficiador ou mate ele? E aí? É neninho. Não sei, qual é a prova que a Maggie pegou e ela não vai ler pra gente. Dá pra abrir o inventário dela, pô. Dá pra ler. Hum, verdade. Então não foi muito inteligente, a gente pediu pra Maggie pegar o... Ela jogou alguma coisa no chão aqui. Ninguém pediu. É um livro chamado A História das Guerras Gracônicas. Não dá pra ler. Não dá pra ler. Ué. Vamos tentar falar com o cara? Uhum. Precisamos falar. Nossa, Maraike, o que está acontecendo? Você é um homem, Chama. Ele está espionando por Ornettis. O que? O que? Eu conheço ele por anos. Olha isso. Você pegou o seu backpack? Isso não é... A Knighthood Ring. Olha lá dentro. Não precisa. Eu conheço essas regras. Beando o signo do Senhor Protector. Isso não é só de provasão, mas... Vamos interrogar, Chama. A questão está em nossas mãos agora, mas... Obrigado por encontrar isso. Stay in the light, friend. Stay in the light. Parque de novo. Parque de novo. Parque de novo. que vivem perto e eles continuam harassing-se. Por que? Eles só gostam de visitar animais, parece-se. Eu acho que estamos passando. Não diga-nos que você não pode tomar um monte de Dryads. É bom, mas... Há uma espada. Uma Dryad Queen que derrubou a sua vida. E se você atirar rapidamente, a culpa não vai ser. Você pode continuar com as atividades tranquilamente. Quais atividades? Esquecendo? Ah, eu entendo. Você é o engraçado, hm? Quem é o adulto? Desculpa. Vamos ver o que podemos fazer. O rumo é que se você dormir debaixo do Millenium, A Dryad Queen vai aparecer. Mas não é longe. Para o oeste. É que assim, a gente está com um monte de missão aberta. Agora a gente pode fazer os dos gigantes que estão para trás. Encontrar para o gigante. Fala com esse guarda aqui do gigante. Eu não falo nada. Não falo nada. Não falo nada? Não, ó. Réoni, usa... Vou compreender idiomas lá dentro, né? Por que esse gigante imbecil não passa daqui? Não. Eu ia falar. Tenta abrir a porta. Deixa eu não tapar com ele com o idioma normal. Linha, lute. Eu já estou vendo uma manga verde indo lá para frente. Deixa lá. Você começa a combate, abraço. Jogando sozinha. E aqui? Eu não tenho conhecimento porque, Aquela já não jogou essa parte que não sabe o que fazer. Eu狙iro! Sozinho! E aqui? Então vamos... Isso é a porta mais conhecida do mundo! Eu preciso... Eu usei todas as minhas magias, precisamos recuperar a magia. Podemos descansar, amigos? Cara, eu acho que é dormir. Claro. Cara, não tem culpa se eu usei um monte de magia, pô. Dormir faz bem, hein? O Zang, não, 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 volta aí. Vira, vê o bichinho de novo. Por quê? Vamos testar um negócio aqui rapidinho. O Zang, vem cair, derrumaça. Pega esse loot daqui. Que loot? Esse marinho. Como é que faz pra aumentar a altura mesmo? Shift. Shift, o meu eu deixei no... Contra no que ficou melhor. Olha esse lobo, cara. Olha esse lobo. Que loot? Esse barril da... Vem aqui. Cara, lá deve ter batalha. Vamos pro caralho, amigo. Aqui aparece. Ué... Daqui pra cá. Daqui pra chegar voando. Tá vendo o que tem no outro lado? Um foggy. Exatamente. E umas noches. O que é o foggy? O foggy é batalha, é sofrimento, é luta. Aí. Aí. O negócio aqui. Hum... Tá certo. Agora a Meg vai ganhar mais uns 2 ICA, hein? Eu volto pra gente espancar as diguias, porque a Meg falou que a gente é fraco na noite. Cara, acho que dá pra gente ir lá e dar uma olhada, assim. Só que eu não consigo ir até muito tarde hoje, não. Agora é uma hora. Quer parar? Então, o Matheus falou que eu gostaria, sim. Acho que é uma boa... Uma boa hora. E daí a gente continua... E eu vou... Nossa, pior que essa semana eu vou ter aula amanhã e quarta ainda, cara. A gente passa a armadura aí, amigo. Mas tá legal, tá legal. A gente precisa devolver todas essas missão, ó. Falar com o gigante. As ruínas subterrâneas, a gente tem que achar outra chave. A outra chave dele tá aqui. A outra tá comigo. Tá com você. Salvei e fechei. Salvei e fechei.